Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês aí que tá com dúvida em fazer nudreds Hoje eu vou trazer um vídeo bastante explicativo pra você Que tá com essa dúvida Em deixar o cabelo bem definido O cabelo crespo mais enrolado Então se você quer pegar a manha de como é que faz isso aí Quer pegar a base de como é que faz a nudred perfeita Acompanha o vídeo até o final Então gente, o primeiro passo que a gente vai fazer É desembaraçar o cabelo Deixar ele todo alinhadinho A gente vai usar um pente-gafo e vai usar um secador Vai usar o secador no máximo aqui Vai desembaraçar ele Por que que o secador é bom? Porque o secador com ar quente Ele vai deixar o cabelo mais solto Aí vai ser bem melhor pra você Desembaraçar o cabelo Coloca o pente-gafo Dica básica, coloca o pente-gafo E joga o secador com ar quente por baixo assim E puxa O cabelo vai soltar bem mais rápido Depois que a gente desembaraçou ele Vocês vão pegar uma pomada modeladora Eu uso a pomada black Que a pomada black vai deixar ele bem mais pretinho E vai dar um efeito bem legal No cabelo Deixar o cabelo mais preto Vocês vão usar um tanto assim de pomada Tem que ser bastante pomada Porque o cabelo é crespo Vocês também podem usar o gel black Também vai dar o mesmo efeito É isso aí galera A pomada black que eu usei é efeito molhado Certo gente? Tem gente que usa o efeito seco Pra fazer no dead Mas eu prefiro o molhado Porque o cabelo fica com mais brilho O efeito seco não fica tão brilhando Quanto o efeito molhado E como o cabelo crespo já tem aspecto de ressecado Com a pomada Com efeito seco Ela já não vai dar tanto brilho assim Aí galera Passou Aí agora é a hora que a gente vai usar a esponja Vai começar a esponja aqui Você vai começar nesse sentido E sempre vai terminar no mesmo sentido que você começou Se você começou pra cá Tem que terminar pra cá E se você começou pra lá Você tem que terminar pra lá Eu rodo pro lado direito assim ó E eu tenho que rodar no cabelo todo Nesse mesmo sentido Porque se eu voltar No sentido esquerdo aqui Ele vai acabar desmanchando Os rolinhos que eu fiz Então tem que passar todo no mesmo sentido Que começou até terminar E uma dica massa É você passar bastante Enrolar bastante Quanto mais você enrola Mais o cabelo fica definido E a esponja você não vai apertar nem muito E também vai deixar muito folgada Você vai fazer uma pressão assim razoável Você vai sentir que não tá apertando muito E nem que tá deixando muito folgado Se deixar muito leve a mão Ele não vai enrolar muito Aí galera Assim que ele já estiver pegando um pouquinho da forma Ele vai pegar o secador Pra botar no ar quente No máximo Botar no ar quente No máximo E vai derreter a pomada E passar na esponja Que aí vai colar mais Os rolozinhos E já vai ficar bem mais definido Fechando no máximo E continuar rodando No mesmo sentido E aí galera Assim que terminar de passar com o secador Agora a gente vai usá-lo aqui Pra ir finalizando Passar lá aqui no cabelo Passou aqui Aí agora a gente vai passar a esponja de novo Pra já ir finalizando Aí A gente vai ter feito esse processo todo A gente agora vai cobrir as falhasinhas do cabelo Eu vou usar a fibra capilar Primeiro eu borrifo um pouco com água É muito fácil passar a fibra também Pegar um cartãozinho E vai marcar o pezinho aqui E aplicar a fibra Se você tiver um aerógrafo Também é bom O aerógrafo é bem mais rápido Você coloca a tinta no aerógrafo Coloca o cartãozinho Quem tiver aerógrafo já sabe como é que usa Não precisa nem explicar Esse corte aqui é o tap fade Pra quem não entende muito de nome de corte Se quiser que eu coloque em um vídeo explicando Qual o nome dos cortes Os estilos, os tipos É só vocês comentarem aí Abaixo aí do vídeo Que se tiver bastante comentários Eu vou gravar um vídeo aí Explicando pra vocês O nome dos cortes Os tipos E é isso aí Agora eu tô passando a esponja mais uma vez Pra definir mais um pouco Que no dread é assim Quanto mais você passa a esponja Mais definido o cabelo fica Então galera Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bastante rápido Porque Como eu falei pra você lá no Instagram No dread é uma coisa muito fácil de fazer E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Vai deixando seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Que tem muita gente que assiste meus vídeos aqui E não me segue lá no Instagram Eu vou deixar aqui em algum lugar Aqui na parte do vídeo Pra vocês verem Como é o nome lá no Instagram Vou deixar aqui na descrição O link lá do meu perfil E você chega lá Me segue Se vocês gostarem do meu trabalho Lá no Instagram também E lá eu posto foto nova Praticamente todos os dias E bastante story Pra ajudar vocês no mundo da RBR Vou mostrar pra vocês aqui Um pouco de como ficou o corte Praticamente eu fiz a maquiagem Com a fibra capilar Aqui atrás eu fiz um freestyling E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E é nóis